Uma ação é que a Fira do INSS tem mais de 1 milhão e 800 mil pessoas esperando uma decisão da Previdência Social. Doutora Marcela Chalache, que é advogada, especialista em Direito, previdenciário conosco. Doutora Marcela, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, é um enorme prazer estar participando do seu programa. A gente tem 1 milhão e 800 mil pessoas na fila. Eu te pergunto o seguinte, o que é que esse pessoal está pleiteando? Essa crise na fila da espera do INSS é um número que vem crescendo a cada dia. A gente precisa identificar o que é fila de aposentadoria, o que é auxílio-doença, o que é pensão, o que é reincidência. Precisa ter uma medida de transparência para esses números. O que a gente precisa propor aqui é melhorar a informatização dos sistemas, reforçar o quadro de pessoal de atendimento, de análise e perícia, já que precisamos de servidores especializados para isso. Temos que entrar a previdência como um direito, não como um déficit. A gente sabe que o INSS tem um prazo de 45 dias para analisar os pedidos, e isso realmente não é cumprido. O que a gente precisa fazer? Trazer mais pessoas para trabalhar, abrir mais agências, sem que você tenha um agendamento, chegar, ser atendido, qualquer que seja a sua demanda, né? Tratar o segurado com respeito. Quando há uma demora na análise, passa de 45, 60, 90 dias, infelizmente ou felizmente nós temos a opção de entrar no judiciário com mandado de segurança para que isso seja analisado de uma forma mais rápida, o Celery, né? Possível. A demora nessa análise pode ter um origem. Sim. Nesse caso específico, há necessidade presencial do segurado lá na agência, é isso? Esse sistema da robotização, dessa parte de digitalização das informações, dos documentos, ela é um caminho, porém ela não está sendo viável, porque o aumento nas frases está crescendo cada vez mais, precisam de pessoas mais especializadas para... Essa informatização, esse meio digital é bom? É bom, mas ele não está sendo tão Celery como precisa, porque a demanda está muito maior, né? E às vezes uma análise muito superficial feita no sistema gera reincidência, indeferimentos e vai e volta e demora mais ainda. Então a gente precisa de mais pessoas especializadas para ajudar nessas análises, os pedidos. Doutora Marcela, então casos como esse, a pessoa tem que entrar na justiça para exigir ser atendida? Num caso de... Última opção, tá? A gente tem o recurso administrativo, tá? Mas quando isso ainda demora a ser deferido, a ser analisado, inclusive, passou de 45, 60, 90 dias, aí já é uma espera muito absurda, principalmente para quem tem problemas aí de doença, enfim. A gente precisa entrar com o mandato de segurança. E isso já está impactando na justiça, sim. Temos bastante processo aí de mandato de segurança na justiça, em decorrência desse fator. Posso entender que esse é o grande gargalo atual lá da Previdência Social? Haja vista que outras coisas, você pode resolver via internet, ou via telefone lá do INSS, aquele 135. Mas isso aqui é o grande gargalo? Sim, de forma... Não, não é o grande gargalo, mas de forma judicial é o último caminho. Não deu certo de forma administrativa? Como muitas pessoas têm aquela reincidência de fazer vários pedidos na forma administrativa e não têm retorno, ficam ainda aguardando? O meio mais eficaz é a justiça mesmo. Perfeitamente. Agora, 1 milhão e 800 mil pessoas, é muita gente, não? Muita gente. Tem que melhorar essa informatização dos sistemas, tem que reforçar o quadro de pessoal, tem que ter um atendimento de uma análise, de uma perícia com pessoas especializadas. Precisa fazer um mutirão, que seja. Acho que parece que vai ser feito, conforme o ministro propôs. Esperamos que tenha isso, porque é um recurso... Não sei nem o que dizer, né? É questão de respeito com o cidadão, né? Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas que estão na fila são pessoas que dependem desse recebimento, né? Para poder continuar vivendo. Sim, que recebem, que às vezes não têm renda. Sim, com certeza. Falamos de auxílio-doença, de auxílio-acidente, deficientes de diversas situações. Muita gente que não tem nem renda, né? Pede os seus benefícios aí, porque realmente não tem nem condições da sua subsistência. Precisa dar uma prioridade. Esse é um tema que precisa ser prioridade. Sem dúvida. Doutora Marcela Chalache, muito obrigado por sua gentileza. Muito obrigado, muito graças. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado. Doutora Marcela Chalache, ela é advogada especializada em direitos previdenciários, conversando um pouco conosco.